Os, queria te mostrar um detalhe sobre oikomi. Geralmente você vê as pessoas desferirem oikomi e tocando o alvo com o pé mais atrás. Olha só, o meu vai ser mais na frente, olha só, ele quase passa, olha a diferença. Esse é o mais natural, aqui ó, eu vou usar mais o peso com o meu empurrar, eu vou empurrar a força mais com o peso da minha cabeça e do meu tronco. Aqui eu vou usar o corpo inteiro, olha. E esse aqui é mais forte. Gosto!